Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui para o meu vídeo passo a passo eu vou mostrar como se faz um chapéuzinho de cozinheiro Vou deixar a lista de materiais lá no blog, mas praticamente vai ser TNT e EVA que também sai super baratinho E o legal desse chapéu é que pode ser usado tanto por criança quanto por adulto porque atrás ele tem um ajustezinho Então serve para qualquer tipo de cabeça Se você gostar desse vídeo já deixa aquele joinha para fortalecer a amizade, tá bom? Vamos lá fazer? Vem comigo! Como esse meu chapéuzinho vai ser usado para criança eu usei um TNT branco com bolinhas coloridas Cortei ele redondo e para usar como molde e ficar mais fácil eu peguei a tampa de um ventilador, aquela parte da frente que solta Marquei e cortei que ele ficou redondo bem grandão Aí aqui eu vou pegar uma agulha e uma linha do tamanho que dê ali para dar a volta no meu chapéuzinho Tá vendo que eu já dei um pontinho para ficar mais fácil E eu vou pegar aqui e fazer zigue-zague para baixo e para cima, para baixo e para cima Até onde der a agulha E depois eu vou dar uma puxadinha aqui Só que tem que puxar bem com cuidado para a linha não enroscar e não fazer embolo nela, né? E eu vou fazer isso de novo e vou fazendo isso nesse redondinho todo do chapéu E ele vai ficar assim, tá vendo? Bem soltinho E aqui eu vou pegar e vou quebrar a linha, né? Dar um pontinho bem dado ali para não soltar E vou cortar a linha e vou separar essa parte para a gente usar depois Vou pegar um pedacinho de EVA, que eu escolhi a cor de vermelha Que é bem unissex para menino e para menina Vou cortar uma tirazinha do tamanho de 60cm Por uns 4 ou 5 dedinhos de altura Agora eu vou arrumar aqui, tá vendo? O chapéuzinho para deixar os vinquinhos dele bem certinho Vou pegar a minha fita de EVA, né? Minha faixinha de EVA, tá vendo? Eu vou colocar ali em cima Para esconder a costura E vou passar a cola Aqui eu comecei bem no meio da minha faixinha Para ficar bem certinho de um lado e do outro Vou passar aqui a cola entre os vinquinhos dela E vou apertando para segurar bem Para isso eu usei a cola Kate Que eu acho que ela é bem mais rápida de secar E fica bem firme E vou fazer isso assim no bonezinho inteiro E agora que eu finalizei, tá vendo? Foi 60cm, que é do tamanho de um EVA grande E ainda sobrou um pedacinho atrás Que sobrou um pedacinho de linha Essa linha que sobrou Eu vou pegar e cortar ela Para liberar ali atrás, tá vendo? Para poder deixar bem grandão mesmo Não se assusta não Esse chapéuzinho vai dar para todos os tipos de cabeça Desde as criancinhas até o adulto Então tem que fazer isso Aí aqui eu vou unir a parte do EVA E vou cortar ali como se fosse um triângulo Não precisa ser uma parte bem grandona, tá vendo? Só um pedacinho mesmo Só para tirar o excesso E ele vai ficar desse jeito Agora aqui eu vou pegar uma faixinha de fita cetim Também escolhi na cor vermelha para combinar com o EVA Vou pegar um pedacinho Opa, minha cola quente acabou Só um minuto Vou colocar ali cola quente Bastante cola quente Para não sair essa fitinha E vou colar Não tem uma medida certa Eu deixei bem grande Que é para poder dar um lacinho grande Quando finalizar Aqui eu vou cortar um pedacinho de EVA Para ficar bem mais firme E vou colar aqui em cima Da fita Para poder segurar mais Para ficar bem mais garantido Ele vai ficar bem seguro Na parte da frente Quando vira não dá para ver Essa parte da ribardinha Vai ficar atrás E eu faço a mesma coisa do outro lado Essa parte que ficou aqui Para não ficar feia A gente vai passar cola quente E vai unir ela Como é a parte de trás Não vai ficar feio Vai parecer um vinquinho E não vai aparecer E aqui ficou pronto O nosso bonezinho Olha só que legal E aqui você pode adaptar O tamanho Está vendo? Pequenininho ou grandão É só virar e dar um lacinho E está feito o nosso chapéu Serve para criança e para adulto Gostou do vídeo? Deixou seu joinha? Se inscreveu no canal? Então belezinha Né mamãe? É? Dá beijo Beijo Até o próximo vídeo